Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O ministro Onyx Lorenzoni tem uma resistência incrível, não é? Ele deveria cair ainda em meados de janeiro. No entanto, ele aguentou bravamente até agora, já quase no meio do mês de fevereiro. Foi defenestrado do cargo de chefe da Casa Civil, pelo dia 12, pelo dia 13 de fevereiro. Mas ele já vinha enfrentando problemas com o presidente Bolsonaro, porque a missão da Casa Civil é uma missão verdadeiramente espinhosa, é uma missão verdadeiramente para quem tem força política e para quem quer se indispor com a classe política. Parecia ser o perfil do ministro Lorenzoni. Ele sempre foi uma pessoa bem afável, embora isso não seja requisito para o exercício daquela atividade ali da Casa Civil, que requer realmente quem tenha condições de dizer não para os políticos. E ele não vinha, não é? Ele vinha tentando fazer o tempo inteiro uma ponte entre o governo Bolsonaro e os políticos da moda antiga, aqueles que deram as cartas nesse país ao longo de muito tempo e que fizeram parte de todos os governos. Porque não pensem, senhores, que o Brasil chegou a essa situação de dificuldade extrema, para sair de uma crise, para viver de discurso, de narrativa. Tudo que se diz hoje é motivo de polêmica quando se esquece verdadeiramente aquilo que pode levar o Brasil para um caminho melhor. Por exemplo, investimento na cultura, na própria educação, na ciência, e trabalhar pela saúde, como agora a gente está vendo essa questão do vírus que vem lá da China. E de repente, qual o preparo que o Brasil tem para conviver com uma situação dessas? É preciso importar tecnologia, porque nós não temos tecnologia produzida no Brasil. Bom, a discussão do meu ponto de vista deveria ser essa. Quer dizer, como os países do mundo desenvolvido, eles passam o seu tempo, eles investem o seu tempo, discutindo sobre avanços, discutindo sobre ciência, sobre educação e sobre cultura e tecnologia. Enquanto isso, o Brasil discute sobre politicagem. O ministro caiu porque quis estabelecer uma ponte entre o governo e os políticos da moda antiga. Aqueles velhos políticos que fizeram no país isso que está aqui agora e que participaram dos governos Fernando Henrique, José Sarney, Fernando Collor de Mello, depois traíram o Collor de Mello, do próprio governo Lula, governo Dilma. Quer dizer, aquilo que se rouba da nação se distribui entre os políticos para que eles possam fazer as suas campanhas eleitorais. Porque uma campanha eleitoral realmente afugenta pessoas que querem o que é melhor para o nosso país. Porque são muito caras e são patrocinadas essencialmente com dinheiro público. Empreiteiras que superfaturam suas obras para com isso, através desse dinheiro a mais, eles retirarem e repassarem para a classe política. Então a coisa funciona mais ou menos assim. E embora o Onix Lorenzoni seja um indivíduo que tenha um perfil mais ou menos, dentro da realidade que a gente está vivendo hoje, porque é impossível mudar o país do dia para a noite, você não vai encontrar ninguém na classe política que seja 100% elucidativo em relação a isso que nós estamos falando aqui. Todos aqueles que quiseram fazer a coisa certa foram defenestrados, tiveram que seguir outro caminho, um caminho contrário ao caminho da política. Então ele já apareceu em listas e denúncias de relações sobre propina para campanhas eleitorais dessas grandes construtoras do Brasil, dessas grandes empresas brasileiras. Assessores seus também foram implicados em escândalos agora já no próprio governo atual. E por isso ele vai perdendo pontos com isso, ele vai perdendo pontos. A única forma que se tem discordado em relação ao comportamento do governo federal, no tocante aos seus ministros é essa fritura, não é? Por que não se estabelece de imediato uma demissão, explicando as razões efetivamente para a nossa população, ao invés de se ficar escamoteando e tentando dizer que foi motivo este, quando na verdade o motivo foi muito diferente daquele que é anunciado. Então o Bolsonaro tirou, ele caiu e não caiu para cima, como a gente poderia dizer, porque a Casa Civil é o mais importante ministério da República Brasileira. E ele, essa Casa Civil foi, vamos dizer, que tivesse sido talhada para o próprio Lorenzoni. Por quê? Porque foi a pessoa que acompanhou primeiro a campanha do Bolsonaro, foi a pessoa que fez aquele projeto de lei que estabelece dez medidas contra a corrupção, que hoje ajudam muito a definir o perfil do nosso país, o combate que o Ministério Público Federal, que a Justiça Federal, que a Polícia Federal, que os órgãos de fiscalização e controle dos Estados fazem contra a corrupção, estão ancoradas às ações nessa legislação que foram votadas a partir de uma proposta original do ministro Lorenzoni. Então ele tem também a sua contribuição, embora tenha os seus defeitos. Não se pode estabelecer, agora, não, também se pode comparar aquilo que uma pessoa como ele tenha passado, tenha vivenciado na política, como que realmente patrocinou o governo dos outros no comando da República Brasileira, recentemente. Então, cai o ministro, encerra a novela, e o Brasil precisa passar essa página, não é? E o que vai lá é o Braga Neto, que foi coordenador das Forças de Segurança na intervenção federal no Rio de Janeiro, ocorrida durante o governo Temer, que, na verdade, não resultou em quase nada. Se houve, de um lado, um avanço no controle da criminalidade, do tráfico de drogas, por outro, houve o recrudescimento, o fortalecimento das milícias, que são organizações criminosas controladas por policiais militares. O Braga Neto... Mas é uma figura determinada, o presidente Bolsonaro entende que se trata de uma figura determinada, o que a gente espera é que ele possa cumprir a contento a sua missão. Então, é isso aí que nós tínhamos para dizer no vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações no sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Só para fechar, a gente acredita muito que o Brasil pode dar certo, mas não pode abrir mão desses princípios. Educação e cultura, ciência e tecnologia. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Atenção e cultura, além da Notícia.